Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com Wang Maran Esmeroso e Nayara Falcão, que são para-atletas que representaram a Bahia na Copa Brasil de Paraconoagem em 2017. Eles ficaram muito bem colocados e a gente vai bater um papo com eles hoje. Oi gente, tudo bom? Tudo bom. Eu quero que vocês contem pra gente como foi a experiência da Copa Brasil. A experiência pra mim foi maravilhosa, porque eu nunca imaginei estar num esporte de alto rendimento e dentre férias ali, já nomes de Paralimpíadas e tudo, pudemos absorver muita experiência. Então pra mim é indescritível, é uma coisa que eu não quero que saia mais do meu sangue. No meu caso foi indescritível também, foi uma experiência imensurável e foi um retorno, porque eu a priori não iria, tive muito incentivo de lã pra ir e chegando lá eu realmente vi que seria uma grande besteira não acreditar no meu potencial. E quais foram as maiores dificuldades, tanto na preparação quanto lá na competição? A minha maior dificuldade foi realmente achar um apoio no sentido financeiro. Viajar, conseguir o barco, equipamento, fiz rifa, pedi bastante a conhecidos. E aqui na academia foi onde eu acabei achando esse apoio do Papa Sandro pra viajar e a hospedagem. E através do meu treinador também eu consegui dar alimentação e algumas roupas pra gente ir lá. A maior dificuldade é esse acesso financeiro de você conseguir manter seu corpo, manter o treino. Pra mim, aqui é tudo, né? Não só instrumento pra isso, barco, caiaque, remo, alimentação, transporte, suplementação que é necessário. A gente realmente não tem. A gente vai continuar procurando mais pessoas aí, procurando mais empresas que tenham interesse de estar apoiando a gente. Como a Nay falou, ela veio, acho que ela fez feio, né? Trouxe só três. Pois bem. E eu fiquei em quarto de dez, de nove e os nomes estavam todos lá na raia. Então, além de vencer todo esse nervosismo também, essa galera que vem fazendo esse trabalho aí, nos ajudando, colando de novo e aparecendo. Mas a gente acha que a gente faz um pouco mais ruim até aqui na nossa bairro. E o que ficou pra vocês depois desse campeonato? O que ficou realmente é aquela coisa que você não pode simplesmente desistir tão fácil, né? E como toda a realidade do brasileiro, as oportunidades não batem na porta. É você que tem que bater na porta pra que ela abra. É a persistência que talvez a gente possa de fato conseguir um espaço mesmo com respeito, com seriedade. Isso também, né, Nay? Muita experiência a gente trouxe. A gente pegou lá ansioso, um pouco desacreditado, porque eu mesmo era a minha primeira participação a Nay, tinha um tempo que não remava. Treinamos todos os dias de manhã e de tarde, em condições precárias, mas chegamos na raia ali, sabe? A gente chegava a nove e chegava no alojamento oito horas da noite. Eu queria que vocês falassem qual é a sensação de alcançar o objetivo de vocês, que vocês ficaram muito bem colocados. Qual o sentimento, assim, é de dever cumprido? Não, no meu caso é de quero mais, eu quero o primeiro lugar. Eu vou buscar a vaga lá pra Tóquio 2020, eu sei que eu posso chegar. O que falta pra gente é incentivo, estrutura, física, financeira. Porque vontade tem de ter demais, né? Todos os dias treinando, sabe? Todos os dias acreditando no que a gente pode. Eu, o que vem realmente é esse desejo de querer mais mesmo, porque o terceiro lugar foi muito pouco do que eu sei que eu tenho capacidade de alcançar, sabe? Então, a gente precisa ser humilde, mas também a gente reconhecer as nossas qualidades. E eu reconheço que eu sou todo um instrumento, tanto eu quanto o Luan, que um técnico precisa. É preciso de uma pessoa comprometida, disciplinada e responsável. Eu só preciso a outra parte, que aí não cabe de mim, né? Então, eu finalizo aqui dando parabéns a vocês e agradecendo por nos representarem tão bem. Tá, e maio tem de novo, tá bom? Gosto pela gente aí em setembro também. Setembro e Curitiba. Ó, não, Nath, vamos com tudo. E daí a gente finaliza por aqui, espero que você tenha gostado. E acompanhe a LFTV nas redes sociais, que a gente tá sempre preparando muito conteúdo de qualidade pra você. Tchau, dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho